Moleque do céu, vamos embora aí, 6 e 37 da manhã Finalmente o softball passou, estamos aptos e prontos para pegar o nosso Beldum Shiny 100% Eu não creio que finalmente eu consegui o Beldum Shiny Essa conta aqui, eu tô com muita sorte, deixa eu pegar ele logo, mano Eu tô com muito medo de, sei lá, eu clicar na setinha pra voltar e ele sumir Então, vamos lá, Beldum Shiny, aham, que eles querem sempre, né? Beldum Shiny, Ultra Ball e GG, moleque, mano Eu não creio que finalmente conseguimos o nosso Beldum Shiny 100% Mano, essa conta aqui está propícia, está perfeita pra conseguir pegar muito Shiny 100% Esse aqui já é o quarto ou quinto, vamos ver aqui, ó Tá brilhante aqui e 4 asterisco, temos 5 Larvita Shiny 100%, temos o Dretin Shiny 100%, temos aqui o Gibralt Shiny 100%, o Cranidus E agora o Beldum Shiny 100%, os Lays and the Gents, mano Só pra finalizar, a gente vai dormir, né? São 138, vou dormir agora, tá? Quantos Beldum Shiny eu tenho? Vamos lá Brilhante e Beldum, eu tenho 5 Beldum Shiny 4, não, 3 eu peguei na GoFest Esse eu peguei no vídeo de ontem E esse agora, Lays and Gents, no vídeo de hoje Mano, vou dormir hoje, eu irei dormir feliz da vida, pensando no meu Beldum Shiny 100% Bom, nós estamos aqui já no próximo dia, na real no mesmo dia, só que algumas horinhas depois, né? Fui dormir, era 7 e pouca da manhã, hoje acordei mais 3 da tarde, já são agora 8 e 11 da noite Eu estou desde a hora que eu acordei, tá? 3 horas da tarde fazendo Shiny Check Em busca do Shieldon Shiny 100%, tá? E mano, está uma saga muito difícil, mano Eu tô fazendo muito Shiny Check em cima do Shieldon E ele não brilhava de jeito nenhum Mas até que Lays and Gents, um momento tão aguardado pela nossa brasileira Chegou, vê se não temos aqui o nosso Shieldon Shiny 100% na nossa tela Mais ou menos, não, pela primeira vez, né? Que antes foi o Cranidus, agora temos o Shieldon E estamos quase zerando esse evento Falta somente a porcaria desse Baltoy Que não brilha nem por um decreto também, né? Tá difícil, mano O Baltoy e o Anorif não querem brilhar de jeito nenhum, tá? Mas o importante momento que agora é esse Shieldon Shiny 100% Porque eu estava tanto querendo ele E finalmente ele veio pra nós, moleque No terceiro ou quarto de evento, agora não lembro Mas enfim, pouco importa, o importante é que ele veio o Shiny Vamos embora Não estou com o SoftBan Meu Soft está zerado Porque hoje eu não joguei ainda Só fiz Shiny Check a tarde toda Então esse vai ser o meu primeiro registro aqui no jogo, tá? Vamos lá então Pokémon Lendário Perdão Pokémon Shiny 100% Você já sabe qual que é o procedimento, né? Eu já estou cansado de falar A gente vem aqui Dar uma fruta dourada Que eu chamei de fruta lendária, tá? No último vídeo vocês me corrigiram Não é fruta lendária É fruta dourada, tá? Mas é uma fruta lendária Vai Ela tem uma eficácia maior Então a fruta Vamos dizer que ela é a nossa frutinha lendária, fechou? Fruta lendária Berry É, é, é Fruta Vamos lá Fruta lendária Estou falando muito a vó porzer nesse vídeo aqui já Estou animado, cara Eu queria muito realmente Pegar o Shield of Shiny 100% Ou o Shield of Shiny só Eu fiz muito Shiny Check E realmente não brilhou, tá? Então Vamos lá Frutinha dourada Ultra Ball E um excelente na cabeça dele E GG Finalmente conseguimos O nosso Shield of Shiny 100% Legs of the Jants Está ele aqui Na nossa tela Opa Aqui, ó Aí ele aí, moleque Mais um Para a nossa coleção Já é o sexto Shiny 100% Nessa conta Em uma semana Tá bom demais O farm, tá? Seguinte, pessoal São 8h13 da noite agora, tá? É Eu estou Não fiz live hoje Porque eu estou assistindo aqui O VCT Que é o campeonato de Valorante Que tem só os finais de semana Então Não fiz live Eu também não fiz live Porque eu estou, pessoal Com simplesmente 6 aftas na boca Uma aqui Uma aqui Duas na língua E uma aqui E uma aqui, tá? Eu acho que foi porque Eu comi muita besteira, tá? Me falaram no comentário Do último vídeo também Que eu comi muito salgadinho Muito biscoito E é excesso de sódio Então Causa muita afta Então Está difícil de falar Até que eu não vi Estou falando todo torto aqui Quando eu falo O meu dente bate Justamente onde está a afta Então dói pra caramba Então estou evitando De fazer live Porque, mano Eu não ia aguentar Ficar 2, 3 horas Falando sem parar Com essa afta aqui Me incomodando, tá? Mas, enfim Vamos lá 8h15 da noite Vou esperar 2 horas agora E agora que eu já tenho Meu Shiny 100% Que eu queria Eu vou partir para a Sigden Para jogar lá E pegar muito mais Shiny Será que eu consigo bater O recorde dela Do vídeo anterior Que falou em 12 Shiny? Não sei Vamos tentar Pessoal, é o seguinte São atualmente 2h31 da manhã, tá? Como vocês podem ver E eu vou começar a fazer Nosso farm de madrugada Agora Estava jogando valorante Com meus amigos Desde aí, sei lá 9h10 da noite Então Não É por aí 10h11 por aí Então Nosso farm de verdade Agora vai começar agora Às 12h30 Eu pretendo jogar Até umas 5h 5h30 da manhã Tá? Então Vamos ver o que eu vou conseguir Eu peguei 2 Shiny Só nesse vídeo até o momento Mas agora Eu realmente vou começar o farm Porque eu estava atrás de Shiny 100% Então assim A chance diminui bastante de Shiny Quando eu vou atrás de 100% Shiny Tá? Então agora Eu vou para o Sidney E ficar andando por lá Em busca de Shiny E vamos ver o que Arceus Guarda Para nós E a magia Já começa a acontecer Moleque Eu não tenho nem 8 minutos Na real eu tenho 8 minutos Que eu gravei o último take Falando que eu ia começar a jogar E senhoras e senhores Legs de Jantes Le Cibocuê Em francês Temos aqui O nosso Porgon Shiny Na nossa tela Legs de Jantes Começamos já cedo Os trabalhos aqui 2h38 8 minutinhos Eu comecei a farmar E já veio um Shiny Para nós Esse daqui É bem interessante Que eu tenho só um Então se eu pegar Esse daqui já é bom É o segundo E ainda tem mais uma evolução Então se vier mais um Até o fim do evento Vai ser IG Vamos completar a família Vamos lá então Shiny Bego lendária Ultra Ball Ultra Ball E aquele excelente Bacana E vamos embora Acabou de começar O nosso farm Vamos embora Anote uma criança Ainda temos 3 horas Para a gente jogar Senhoras e senhores Vejam se não temos Um Pombo Shiny Muito do da hora Aqui nessa conta Mano 3 minutos depois Do Porgon Shiny Já brilha mais um Mano Não tem jeito Esse lugar Esse lugar aqui Hoje eu joguei o dia todo Pelo mundo todo Brilhou só 2 Tem 10 minutos 20 minutos 20 minutos que eu vim Para a Signy Já brilhou 2 E esse daqui Eu não tinha nessa conta Então é mais um Shiny Novo para a nossa coleção Eu já tinha no Manico do XP Mas nessa conta aqui É um novo Shiny Para o Pokédex Então estamos no caminho De completar ela Vamos simbora E o Piduva Ele não é um Shiny comum Ele é um Shiny É um Shiny Digamos que recente no jogo Então eu acho ele bem legal Eu acho ele bem da hora E não é um Shiny fácil De conseguir Tá moleque Vamos ver aqui Vamos conferir Quanto Shiny eu tinha Realmente do Piduva Aqui nessa conta Piduva eu tinha Realmente só 1 Então Mais um Pombo Aí né Junto com o nosso Credício Impedir Para a nossa coleção Se eu tivesse coragem De fazer uma tatuagem Eu tatuaria Sidney Eu te amo No meu braço Eu tatuaria Mano Esse lugar absurdo Galera Esse lugar aqui Cara Esse lugar aqui Mano Eu não sei o que acontece Eu não sei se é só comigo Tá Eu não sei se é com vocês Não sei se esse lugar Tem algo especial Mano Eu comento Aproveitar esse momento Comenta aí Você que joga Insignia Se tem alguém na live No vídeo Na real Que joga Insignia Comenta aí Como é que é a sua experiência A jogar aqui Insignia Se é legal Se é bacana Se pega uma do Shiny Você pega pouco Shiny Porque não é possível Cara Sempre quando eu jogo aqui Eu saio com muito Shiny Mano Isso não é normal Mano Eu não sei Eu não sei Vou só pegar esse Pokémon aqui Terceiro Shiny Em 10 minutos de vídeo De farm aqui Mano Vou só pegar E aceitar O Amanite Eu acho que eu Deixa eu ver aqui Calma aí O Amanite tem um Shiny Só eu acho Deixa eu ver O Amanite tem um 3 Então aqui Agora completamos já a família Na real Eu tinha completado antes já Então só mais um Para ser o substituto Da família aí E temos 3 Shiny Já do Amanite Então não preciso mais me preocupar Com um Shiny Amanite Até o final desse evento Mano Vamos lá mano A noite nem começou A madrugada nem começou Mano Em 5 minutos de gravação Já foi com 3 Shiny Mano Eu te amo Seja bem Opa 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 Moleque Não dá Não tem como Cara Eu tô Mano Essa noite Promete ser Uma Olha Assim Ontem foram 12 Shiny No vídeo de ontem Mano Eu acho que Sem querer zicar O vídeo de hoje Mas mano Foram 4 Shiny Em Não tem nem Nem 10 minutos de gravação Eu tô aqui A 8 minutos Mano Gravando Foram 4 Shiny Em 8 minutos Assim Eu não quero zicar né Mas eu acho que Hoje Já são 6 Shiny Só no vídeo de hoje mano E esse daqui É mais um Shiny Que eu adoro Vocês sabem que eu gosto De Shiny rosa Shiny roxo Eu acho que Shiny Assim incrível Eu acho muito lindo E esse daqui também É um Shiny recente Digamos assim né E Que não é fácil conseguir Não é fácil E eu também queria muito ele mano Muito ele Então GG Mais um Shiny Pra nós mano 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 4 Shiny Em 8 minutos Esse lugar aqui É surreal Ou eu tenho muita sorte Eu não sei Qual das vezes eu amo o Sanche Passou 1 minuto Do último take Tá 1 minuto Do último take Cara Eu não sei o que falar já mano Não tem Mano Não tem nem 10 minutos Acabou de dar 10 minutos e 30 segundos de farm Mais um Shiny É o 5º Shiny Em 10 minutos Eu não sei mais como reagir Me desculpa Telespectador de todo o Brasil Me desculpa Eu não sei mais como reagir Eu não sei mais como reagir Eu nunca peguei tanto Shiny Em tão pouco tempo 5 Shiny em 10 minutos Basicamente 1 Shiny por minuto A cada 2 minutos mano Que isso Esse daqui é um Shiny Que eu queria bastante Porque eu não Quantos podem ver No layout Eu não peguei O Baltoyshine ainda E eu fiz muito 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 Shiny Cheque Nele 100% Tá GG Maravilha Mais um E eu acho que zeramos Né Eu acho que Legs adiante Zeramos O evento Na real Falta 1 Tá Pode parecer que eu zerar Esse evento Mas falta o Anorif O Anorif é mais um Pokémon Que está spawnando Também na natureza desse evento Falta só ele Pra eu finalmente Zerar esse evento Tira no Clank Que o Clank Não conta O moleque O Clank não conta Tá O Clank não conta Fechou Vamos lá então Legs adiante Esse moleque 5 Shiny em 10 minutos Isso daqui Você só vê aqui no meu canal Moleque Mais nenhum canal Tá Seja Fly Seja Canela Avião Carro Bicicleta Barco Você não vê Esse daqui Esse daqui é normal Cá Sydney é um lugar Que tem que ser estudado Pela NASA Sydney tem que ser estudado Pela NASA Porque esse lugar aqui Não é normal Primeira Rede de Clank Do dia Eu posso clicar Quando você deixar O seu like Eu clico Tô esperando aqui Deixa o like Já se inscreveu Já Já Tudo bem Então tá bom Cliquei Tá vendo Você não deixou o like Não brilhou É Eu acho que hoje Moleque Não sei Eu não sei Cara Eu tô Tô há 3 dias Seguidos Pegando Bellum Shine Eu não sei se tá fácil Pegar Shine Nesse evento Eu realmente Não sei Comenta aí Como é que tá Suas chances Como é que tá O seu farm de Shine Nesse evento Quantos chances já pegou Até o momento Tá fácil Tá difícil Tá mediando Porque cara Olhando meu vídeo Assim mano Parece que tá fácil Cara Tem o que Eu comecei Tem 20 minutos De gravação Ou 6 do Shine Cara 6 Shine 20 minutos Tá ligado Ele é um Bellum Que que eu vou falar Ele é um Bellum Aqui na minha frente Que doideira Que doideira O que que está acontecendo Nesse vídeo Cara Mano São só 3 da 2 58 da manhã Tem mais 2 horas De evento Pra eu jogar Tá ligado Tudo bem que O Shine Ele é cruel O Shine Ele é traiçoeiro Porque do nada Ele tá brilhando Brilha aqui Pou Shine ali Pou Voltou ali Pou Águas ali Pum Do nada Arceus Trava o portão Do Shine Aí faz assim ó Pum E aí não brilha mais nada Então Enquanto tá brilhando Temos que comemorar E torcer pra gente não zicar Tá ligado Mano Que isso cara Eu não Nem o meu lado Mais otimista Tá Nem o meu lado Mais otimista Esperava um farm Tão absurdo assim Com 20 minutos De farm aqui Com vocês mano Que bizarro Velho Vamos lá Vou prosseguir aqui Vou continuar andando Não tô nem em 1% Aqui da minha Do meu trajeto Da minha Rota aqui Por cima Bora aqui mano Ainda tem mais de 2 horas 3 horas de farm Coisa pra caraca Ladies and the gents Eis que ele aparece O Pokémon palhaço O Pokémon Do nariz azul Temos aqui O Diglett Shine Tá Agora demorou um pouquinho Eu tava começando a achar Que tinha Mizzicada Eu falei que do nada Parava de brilhar E 10 minutinhos Sem brilhar Mas graças a Darceus Brilhou novamente Temos aqui Um Diglett Shine Já tem 1 nessa conta Se eu não me engano Se não me falha A memória Já tem 1 Que eu peguei em live Com vocês Mas conferiremos Tá bom Vamos lá então Procedimento de sempre Ultra Ball Belo Lendara Excelente Moleque Vamos lá Já foram 7 Shine Aqui Em 37 minutos No total desse vídeo Foram 9 Shine Então eu acho Tá Eu acho Que a gente bate o record Do último vídeo O último vídeo Foram 12 Shine Contando com a Glam Que eu não peguei Então assim Ainda tem mais 2 horas De farm aí Não quero Mizzicada De jeito Arceus Não me zica Não me zica Tá Vamos andar aí Vamos fazer Shine Check ainda Moleque Que a noite É só uma criança Então Dá-lhe Shine Check Que a noite gente moleque está aqui uma comemora bastante porque está aqui mano eu fiz muito 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 chan cheque vai conseguir deixar esse por cento tá eu consegui no último vídeo inclusive então assim ele tem uma evolução então mano e galera se eu acabei de pegar uma não tem nem um minuto que eu peguei o nariz azul chan e agora o nosso queridíssimo creme de exatos mil de cp vem chan e para nós que mano estou vivendo um sonho nesse vídeo que esse vídeo aqui é um sonho é o manjar dos deuses do chan e do pokémon go mano que loucura que bizarro tá na tela creme dos mil de cp chan e para nós moleque como temos a família dele maravilha bradã temos um 100% temos um chan e normal gg agora demais mano que é que isso aqui já falou nove chan e não foram oito chan e tem 40 minutos de farm e 10 chan e tal nesse vídeo mano simplesmente inacreditável eu estou vivendo um sonho aqui mano na boa eu espero nunca moleque que esse vídeo seja infinito que esse vídeo seja infinito não tem jeito né não tem como fugir do cidadão chamado aroma não tem como fugir uma hora ou outra ele vai te aparecer para te assombrar para te assolar mano não tem jeito cara você pode ser signo e pode ser nova e maior que pode ser pia 39 pode ser o quinto dos inferno ele vai estar lá ele igual o julius achou que eu estava brincando ele estará lá mano vai te encher o saco legs agentes estava demorando para ele aparecer tá aí o nosso credíssimo credíssimo não o nosso não tenho nem adjetivos para falar o que eu acho de cidadão tá mas o chan e é o chan e é o sétimo chan já não nem sim mas eu perdi até as contas de quanto chan e peguei nesse vídeo tá mais um chan e pra conta legis adiante algum chan esse aqui não vou nem você parece aqui ó e eu não vou nem usar o trabalho bem o lendário ele ficou sabe que ele ficou ele ficou não deveria ficar mas ficou mas está aí mas não chan e para nós foram quanto já três seis nove chan e só menos em 50 minutos de evento de verão de farcá bizarro eu não esperava de verdade tanto chan e sim em apenas uns 50 minutos de vento mano embora ainda tem mais muito tempo indo para jogar let's go a seus moleque o que só que eu queria muito esse evento mano eu preciso muito e mais um chão do chan e dono lhe está só falta o ano lhe febrilhar para eu ter pego todos os pokémon desses qual e ser esse evento e a lei��ide jealous estava aqui de boa comendo vem do in e mais um Por algum momento Eu achei Que fosse 666 de CP Mas é 664 Então vocês já podemos pegar ele sem se preocupar Com a maldição do 666 Mais um shine pra nós Vamos embora O Manite já tem a família completa Mas é um shine importante Porque é o 12º shine Que eu pego nesse vídeo Ou seja, já batemos o recorde do último vídeo Que foram 12 shine Então assim, ainda tem mais uma hora e duas horas de farm Pra eu jogar ainda Então cara, com certeza nesse vídeo aqui Bateremos o recorde E eu não sei quantos shine 15, 16, 17, 20, 50 Não saberemos, tá? Não saberemos Vamos embora Mano, esse evento Eu acho que esse foi o evento Que eu mais peguei shine Na minha vida, tá? Desde que eu jogo em 2016 Eu acho que esse evento Que mais brilhou o Pokémon pra mim Porque esse aqui é inacreditável Pessoal, isso aqui não é Não é normal de acontecer, mano Tá ligado? É bizarro demais Moleque Moleque Finalmente Às 4h20 da manhã Finalmente veio o shine, cara Eu já estava ficando preocupado Irritado Tá? Porque não estava mais brilhando Eu peguei o último shine Que foi o Uma night Às 3h45 Já se passaram meia hora E não tinha brilhado nada Eu confesso Que eu achei Que eu tinha musicado Mas graças a seus Iluminando Nossas vidas Novamente Trouxe mais de chave Pra nós Legs Adiante Esse cabuto Na nossa tela Já é o quarto dia Seguido Pegando pelo menos Um cabuto Desde que começou o evento Tá igual O uma night Tá igual O beldum E assim Eu tô falando Que esse evento Cara Ele foi Eu tenho quase certeza Que esse daqui Foi o melhor evento Que eu já joguei Sem ser um evento Assim grande Tipo GoFest Como eu te dei É Tour de canto Nada assim Tá ligado? Isso daqui Moleque Esse evento aqui Eu estou com a sorte Absurda Nesse evento Tá muito bom E é o 13º shine Nesse vídeo Então temos aí Um novo recorde Em relação a vídeos Aqui no canal Pra vocês Será que eu vou pegar mais? Será que eu devo parar aqui Pra não gastar tanta sorte Nesse vídeo? Eu não sei São 4h20 Eu acho que eu vou até Mais 5h da manhã Nesse vídeo aqui Porque 13 shine Já tá ótimo Mas mano Estou insaciável Quero mais shine Bom Vamos lá pessoal Não brilhou mais nada Desde o último shine E já são 5h11 da manhã Então assim Vou fazer essa rede Aqui pra finalizar Esse vídeo Hoje Foi um vídeo Extremamente produtivo Em relação a shine Cara Foi bizarro Pegamos 10 shine Em menos de 1h Isso é um negócio surreal Se você vai pensar Que não tá rolando Um evento de shine Em questão Tá ligado? Então assim Estou muito feliz Muito satisfeito Com esse vídeo Pegamos muito shine Que eu precisava Deixa eu mudar Delegar a brim Pra não vazar meu nick Tá? E assim Vai ficar só faltando Duas únicas coisinhas Que falta pra eu zerar Literalmente esse evento Que é O clink shine Que isso daí Vai lá saber Quando é que ele vai vir Pra mim E também O anorif Só esses dois Falta pra eu realmente Zerar Esse evento Fechou? Vamos lá então Legs agentes Se você gostou desse vídeo Mano, deixa o seu like E já se inscreve no canal E ativa as notificações Do canal Pra receber Tudo quando eu postar vídeo E fazer like Fechou? Vamos lá Quem confia no shine Clink Respira nesse outro momento Se você não Se você não confia Não respira Você não precisa mais viver Se você não confia No shine Fechou? Vamos lá então Ladies and the gents Momento tão guardado Três Dois Um É claro Que ele não vai brilhar Não tem jeito Galerinha O clink shine É o mistério do universo Dizem por aí Que ele é um grande mito Que ele não existe É só ilusão de ótica É só um print É montagem É fake news Eu concordo Eu concordo que seria fake news Porque eu nunca vi na minha vida Tá sim Vai lá saber o dia Que leva a vida pra mim Né galerinha Mas de dia pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Tá? Pra dar o último shine check Calma aí Brilhou 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 Pegamos um Mais um Amanite Um Piduvi Um Porygon Um Shido Um Shiny 100% E um Bell Um Shiny 100% Que vídeo espetacular Se você não deixou o like Deixa o like aí Seja o canal E galera Nos vemos Até o próximo Farming da Madrugada Bechou? Tamo junto Beijão Um grande abraço É nóis Valeu